Homologada pela Federação Paulista de Skate, a pista do mundo das crianças se tornou um ponto de referência para os praticantes do esporte na região e atrai crianças e adultos. O Fábio, mais conhecido como Japa, é um dos frequentadores assíduos do local. No mínimo quatro vezes por semana, né? O meu trabalho, ele deixa eu poder vir aqui todos os dias, né? É importante participar, eu acho. O importante não é você, ah, eu sei fazer isso, aquilo. Acho que a coisa mais importante do skate é a diversão, sabe? Você parar de pé, ter o prazer de dar uma voltinha nessa pista maravilhosa. Eu acho ela incrível, o Jundiai merecia tempo já isso aqui, né? Então, eu estava na inauguração há um ano e é para todo mundo, jovens, crianças, né? Que tenham vontade de aprender e cair um pouquinho, porque é inevitável um tombinho, né? Eu tenho 50 anos, né? Então, a gente vem com uma turminha meio old school, que é de forma fila do INSS, inserindo aquele bowl, né? De final de semana. Mas anda com um mercado de 10, 15, 20, não importa. O importante é ter na veia a vontade, a adrenalina de querer aprender um esporte que eu descobri que é o segundo mais praticado no mundo, né? Isso é uma novidade, muito legal isso aí. Um ano depois da inauguração, a pista já recebeu 15 mil skatistas. Com 1.250 metros quadrados de área construída, são diversos obstáculos e rampas. O Matheus é um profissional e viaja o mundo todo em campeonatos. Quando tem um tempo, está por aqui também. Isso daqui é muito legal, porque assim, a gente tem desde a pessoa que está na inicialização, a uma pessoa que já está mais avançada, né? Então, tipo, meu, aqui você tem tudo. Você está aprendendo, está evoluindo, e aqui você já sai daqui para campeonatos grandes também. Graças a Deus a gente ganhou uma baita de uma pista, né? Vivo disso hoje, viajo o mundo, competindo, tudo. Disputo em diversas modalidades, mas o meu foco mesmo é o parque, que é meio que mistura disso tudo que a gente tem já hoje dentro aqui do parque, né? Mas, meu, assim, não tem nem o que falar, né? Com tudo que a gente tem ganho aqui na pra cidade, isso aqui é maravilhoso. O esporte, introduzindo, hoje em dia a gente virou esporte olímpico também. Eu gosto muito, por quê? O material agora, a gente ganhou um material de linha, né? Uma coisa que, assim, está tendo fora do país também, e a gente está ganhando agora coisas aqui. A gente está no interior, o Jundiaí ainda é interior, e, meu, a gente tem uma coisa maravilhosa dessa. Isso é maravilhoso, é bom para a prática do esporte, a gente tem uma evolução maior, com certeza, porque a gente tem pistas antigas que, às vezes, acabam ficando detonando mais rápido. E essa daqui já não é uma coisa que vai detonar tão rápido, porque é um material bom, e vai dar aquilo que a pessoa veio buscar, né? Tipo, quer o esporte, evolução, enfim, daí pra frente. De terça a sexta-feira, o acesso é liberado. Já nos finais de semana e feriados, é necessário fazer um agendamento prévio pelo site www.mundodascriançasjundiaí.com.br. E aí www.mundodascriançasjundiaí.com.br